Olá, tudo bem? Hoje em cadeias agroindustriais falaremos sobre monitoramento ambiental e avaliação de impactos ambientais. Bom, essa avaliação, esse monitoramento ambiental, ele consiste na realização de observações com a finalidade de verificar se está ocorrendo algum impacto ambiental. E se está ocorrendo esse impacto ambiental, dimensionar a magnitude. E a partir disso aí, avaliar se estão sendo implementadas medidas mitigatórias que minimizam o impacto da ação no ambiente. Destaca-se aí que há atuação do poder público através de auditorias ambientais para avaliar se está ocorrendo danos ou impactos ambientais e se a empresa está fazendo ações mitigadoras. Vou dar um exemplo. No sul, extremo sul da Bahia, existem algumas empresas que produzem papel e celulose, que fazem diferença.